Olá, agora duas horas e doze minutos, nós falamos ao vivo aqui do plenário da Assembleia, onde acaba de começar a reunião de plenário, prevista para a tarde desta terça-feira, a primeira reunião do segundo semestre, na ordem do dia, está prevista a votação de oito requerimentos na presidência dos trabalhos, o deputado Antônio Carlos Arantes, e neste momento é feita a leitura da ata da reunião anterior pelo deputado Celinho Sintrossel. Vamos acompanhar. Comparecem os deputados Antônio Carlos Arantes, doutor Jean Freire, Alencar da Silveira Júnior, Tadeu Martins Leite, Carlos Henrique, Arlen Santiago, André Quintão, a deputada Andréia de Jesus, o deputado Arnaldo Silva, Bartô, a deputada Beatriz Serqueira, os deputados Bernardo Mucida, Betão, Braulio Brás, Bruno Engler, Celinho Sintrossel, Cleitinho Azevedo, Coronel Henrique, Coronel Sandro, a deputada delegada Sheila, os deputados delegado Eli Grilho, Dorgal Andrada, Douglas Melo, doutor Paulo Elismar Prado, Fernando Pacheco, Gil Pereira, Inácio Franco, a deputada Ione Pinheiro, o deputado João Leite, a deputada Laura Serrano, os deputados Leandro Genaro, Leonidio Bolsas, professor Cleito, professor Irineu, Roberto Andrade, a deputada Rosângela Reis e os deputados Sargento Rodrigues, Sábio Souza Cruz, Thiago Cota, Ulisses Gomes e Zé Guilherme Zé Reis. O deputado Celinho Sintrossel, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Arlen Santiago, terceiro secretário, nas funções de primeiro secretário, lê a correspondência constante de ofício. Isto posto, a presidência passa a receber proposição e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados os projetos de lei 2.921, 2.922, 2.925, 2.926, 2.928, a 2.932, 2.934, 2.936, 2.938 e 2.939 de 2021. Os requerimentos número 8.699 a 8.701, 8.708, 8.713 a 8.717, 8.720 a 8.729, 8.731 a 8.735, 8.739 e 8.782 de 2021. E comunicações da Comissão de Assuntos Municipais e 12 deputados Guilherme da Cunha e Cássio Soares. Profere em discurso os deputados Arles e Thiago, Cleitinha Azevedo e doutor Jean Freire, o qual, no decorrente de seu pronunciamento, suscita questão de ódio, solicitando que seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento de servidores da educação, em especial Karen Pereira Chaves, Eugênia Matos Rezende, Carla Nunes, Jefferson Rodrigo e Viviane França Oliveira. Após o que? Procede-se a homenagem póstumo, não havendo outros oradores inscritos, passe-se a segunda parte da reunião. Em suas primeiras fases, momento em que o presidente designa os membros, cada um por sua vez, da Comissão Especial para emitir, aparecer sobre a proposta de emenda à Constituição 53-2020 e da Comissão Extraordinária Proferrovias Mineiro. Informa ao plenário que foram aprovados, dos termos do Parágrafo Único do Artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos 8.708, 8.714 a 8.716, 8.725, 8.728, 8.732, 8.733 e 8.782 de 2021. E da ciência das comunicações, hoje apresentadas pela Comissão de Assuntos Municipais e pelos deputados Cássio Soares, este informando a sessão de duas vagas de membro efetivo e duas vagas de membro suplente na Comissão Extraordinária Proferrovia Mineiro para o Bloco, deputado Luiz Humberto Carneiro e Guilherme da Cunha, informando sua renúncia como membro suplente da CPI e da CEME. Após questão de ordem suscitada pelo deputado Bartô, a presidência verifica de plano a existência de coro para a continuação do trabalho e encerra a reunião, convocando os deputados e as deputadas para a ordinária de terça-feira, dia 3 de agosto, às 14h, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Esta é a ata, presidente. Muito obrigado, deputado Sérgio Citrocel. Em discussão à ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Com a palavra, deputada Andréa de Jesus, Ana Paula Siqueira, para nas funções de primeira secretária, proceder à leitura da correspondência. Mensagem do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zema Neto. Mensagem número 144, de 2021. Encaminhando medidas exonerativas adotadas pelo Poder Executivo relativas à proteção da economia no que se refere à concessão do regime especial de tributação em matéria de imposto sob circulação de mercadorias e serviços, ICMS, referente ao segundo trimestre de 2021. Mensagem número 145, de 2021. Encaminhando o veto número 25, barra 2021, veto parcial à proposição de lei número 24.780, de 2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da lei orçamentária para o exercício de 2022. Muito obrigado, deputada Ana Paula Siqueira. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, deputado Carlos Pimenta. Com a palavra, deputado Carlos Pimenta. Na sua ausência, não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência, no uso de suas atribuições, reforma de espaço anterior e determina que o projeto de lei número 1557-2020 seja distribuído às comissões de Justiça e Saúde. Ficam mantidos os demais atos processuais praticados até o momento. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno, os requerimentos de número 8.743, 8.745, 8.746, 8.748, 8.750, 8.751, 8.753, 8.755, 8.757, 8.758, 2021, da Comissão de Saúde. 8.762, 8.763, 8.767, 8.774, a 8.781, 2020, da Comissão de Direitos Humanos. 8.786, 2021, da Comissão de Segurança Pública, 8.793, 2021, da Comissão de Diagoga Pecuária, 8.795, 8.802, 8.804, 8.605, 8.807, 2021, da Comissão de Trabalho. Publica-se para os fios do artigo 104 do Regimento Interno. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria das seguintes reuniões. Comissão de Segurança Pública e do Trabalho, Reuniões Extraordinárias de 15 de setembro de 2021. Consciente, publique-se. O deputado Raul Belém, líder do bloco, deputado Luiz Humberto Carneiro, indicando o deputado Tito Torres para suprimento do deputado José Guilherme, na CPI da CEMIG. Passando o deputado Roberto Andrade a ser suprimento do deputado José Reis, na referida comissão. Ciente, desígnio. Ciente, desígnio. Requerimento ordinário nº 9.665, ordinário nº 965, 2020, o deputado Charles Santos e outros, solicitando a convocação de reunião especial para comemorar 15 anos da lei Maria da Penha. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 21º e o artigo 232 do regimento interno. Votação de requerimentos nº 717, de 2019, deputada Beatriz Ferqueira, Mesa da Assembleia, 1º de aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma CIVED. Em votação, o requerimento. Acompanhamos a votação do requerimento da deputada Beatriz Ferqueira em que requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação pedido de informações sobre o planejamento para o pagamento do saldo de férias-prêmio convertidas em espécie aos profissionais efetivos aposentados da educação básica do Estado. Votaram sim. 16, senhoras e senhores deputados, não houve voto branco nem voto contrário, portanto, está aprovado o requerimento. Votação de requerimento nº 2.783, de 2019, da Comissão dos Direitos da Mulher. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma CIVED. Em votação, o requerimento. Essa é a votação do requerimento da Comissão dos Direitos da Mulher, em que requer seja encaminhado ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública pedido de informações sobre o funcionamento do serviço Disque Denúncia 181, tendo em vista a denúncia de seu funcionamento deficiente apresentada em visita desta comissão à Delegacia Especializada de Crimes contra a Mulher de Vespasiano. Votaram, sim, 16, senhoras e senhores deputados. Não voto branco, nem voto contrário. Portanto, está aprovado o requerimento. Votação de requerimento nº 4.421, de 2019, da Comissão de Direitos Humanos. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai se meter na matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma civil. Em votação, requerimento. Acompanhamos a votação do requerimento da Comissão de Direitos Humanos, em que requer seja encaminhado ao Diretor-Geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais pedido de informações sobre a interdição da ponte sobre o rio Jequitinhonha, na LMG 735, no trecho entre Serro e Milho Verde, no distrito de Três Barras, reunidas nos levantamentos e estudos técnicos que fundamentaram essa interdição, considerando-se os prejuízos causados ao direito fundamental de ir e vir da população e o cerceamento de outros direitos individuais e coletivos, inclusive de comunidades quilombolas locais. Votaram sim. 20, senhoras e senhores deputados. Não um voto branco, nem um voto contrário. Portanto, está aprovado o requerimento. Votação de requerimento número 6.020... 4.980, 2020, da Comissão do Trabalho. A mesa da Assembleia apreta pela aprovação do requerimento da Informa Substitutiva nº 1 que apresenta. A presença vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal por meio da Plataforma Civil. Votação Substitutiva nº 1. Essa é a votação do requerimento da Comissão de Trabalho em que requer seja encaminhado aos secretários de Estado de Planejamento e Gestão e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de informações sobre a destinação detalhada das despesas subordinadas à fonte orçamentária da receita proveniente da taxa de fiscalização de recursos hídricos. Votaram-se em 20, senhoras e senhores deputados. Não houve voto branco nem voto contrário, portanto, está aprovado o requerimento. Requerimento... Em votação do substitutivo nº 1... Votação do requerimento nº 6.021 de 2020 da deputada Andréa de Jesus. A mesa da Assembleia apreve a aprovação do requerimento. A presença vai submeter à matéria a aprovação pelo processo nominal por meio da Plataforma Civil. Em votação, requerimento... Esta votação é de um requerimento da deputada Andréa de Jesus em que ela requer ser encaminhada ao secretário de Estado de Planejamento e Gestão, ao secretário de Estado de Fazenda e ao secretário de Estado de Governo pedido de informações acerca do valor total retido dos servidores públicos estaduais a título de contribuição previdenciária no ano de 2020, mês a mês, nos poderes executivo, legislativo e judiciário, discriminando-se, no tocante ao poder executivo, o valor total da contribuição previdenciária dos servidores ativos, aposentados e pensionistas. Votaram, sim, 20 senhores e senhores deputados. Houve voto branco, nem voto contrário. Portanto, está aprovado o requerimento. Votação do requerimento nº 6.604, bem-vindo à Comissão do Trabalho. A mesma assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma substitutiva nº 1 que apresenta. A presença vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal por meio da Plataforma Civil. Em votação substitutiva nº 1. Os parlamentares apreciam agora um requerimento da Comissão do Trabalho em que requer que seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa MG, pedido de informações sobre quanto dos lucros da empresa será retido para reinvestimentos em obras e equipamentos, onde serão realizados e quantos empregos diretos e indiretos serão gerados, dado que a programação da distribuição de dividendos para os três primeiros trimestres de 2020 já supera o valor de R$ 150 milhões e a programação de investimentos encontra-se atrasada para o calendário do referido ano. votaram-se 21 senhores e senhores deputados não voto branco nem voto contrário portanto está aprovado o requerimento votação do requerimento nº 7.912-2021 da Comissão dos Direitos da Mulher a mesa também apreia a aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da Plataforma Civil. em votação requerimento este é o requerimento da Comissão dos Direitos da Mulher em que requer seja encaminhado a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico pedido de informações sobre quais ações, programas ou projetos existentes em Minas Gerais tem por foco a promoção de trabalho emprego e renda de mulheres esclarecendo-se as respectivas previsão e execução orçamentárias votaram sim 18 senhores e senhores deputados não houve voto branco nem voto contrário portanto está aprovado o requerimento o requerimento nº 7.918-2021 da Comissão de Direitos Humanos a mesa da Assembleia apreia a aprovação do requerimento a presidência vai se meter na matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silvestre em votação requerimento acompanhamos a votação do requerimento da Comissão de Direitos Humanos em que requer seja encaminhado a presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais FEMIG pedido de informações sobre os padrões técnicos utilizados para aquisição de insumos dos hospitais da rede FEMIG tendo em vista as denúncias colhidas durante a visita técnica da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia realizada em março do ano passado no Hospital João XXIII segundo as quais o material adquirido é de baixíssima qualidade o que gera desperdício na medida em que é necessário utilizar uma quantidade maior de material para cada procedimento votaram sim 21 senhoras e senhores deputados não houve voto branco nem voto contrário portanto está aprovado o requerimento a presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para reunião ordinária de amanhã dia 4 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião Você viu aí o deputado Antônio Carlos Arantes acaba de encerrar esta reunião ordinária de plenário da tarde desta terça-feira em que foram aprovados oito requerimentos e os deputados